Programa Auto Giro com Beto Brasil, oferecimento Seminovos Localiza, Renalto Seminovos e Quasinovos Gouveza, Independência IT63. Bom dia, um abraço a todos vocês, parabéns para a Goiânia, ontem mais um ano de vida, parabéns Goiânia. Auto Giro com muitas ofertas aqui pela TV Goianambante está no ar. E para começar o programa com um pé direito, vamos direto para Seminovos Localiza, lá da Praça Nova Suíça, com o Iedo. Bom dia, Iedo! Bom dia, Beto Brasil, bom dia, amigos de casa. Hoje nós começamos fazendo uma brincadeira com vocês aí para apresentar esse modelo único. É uma ambulância 2011-2012 por apenas R$ 23.400. Esse carro, gente, se encontra só aqui na Praça Nova Suíça, no coração de Goiânia. Mais uma novidade desse final de semana, Fluence 2014 por apenas R$ 54.900, só aqui na Praça Nova Suíça. Gente, ligue para cá agora, no 0800-2002.000, mais uma novidade, Doblô Essence 2013 por apenas R$ 47.990, só aqui na Praça Nova Suíça. 1.8 completinha esse Polo Comfortline 2013 por apenas R$ 39.290. É o único modelo, tá, gente? Aqui na Praça Nova Suíça. Venha para cá. Mais novidades. Beto, vem comigo aqui, Beto. Olha, promoção super oferta dessa semana. Sandero Expressor 1.6 por apenas R$ 31.990.000, pouquíssimas unidades desse veículo, hein? Esse Polo Comfortline 2013 por apenas R$ 39.290.000. É o único modelo, tá, gente? Aqui na Praça Nova Suíça. Venha para cá. Mais novidades. Beto, vem comigo aqui, Beto. Olha, promoção... Super oferta dessa semana. Sandero Expressor 1.6 por apenas R$ 31.990, pouquíssimas unidades desse veículo, hein? Por apenas R$ 31.990, super oferta. E aqui tem o Sandero também, 1.0 por apenas R$ 30.990, por apenas... Não, Beto, esquece. R$ 30.990, não. Esquece esse preço, Beto. Por apenas R$ 26.990, mas apenas duas unidades aqui na Praça Nova Suíça. Venha rápido, aproveite o feriado, traga a sua família e venha adquirir esse Sandero 1.0 por apenas R$ 26.990, com Corolla XEI 2011. Gente, venha conferir o preço desse carro. Única unidade. Carro muito novo. Venha para cá agora. Venha para cá, estamos aguardando vocês nesse feriado. Bom dia a todos vocês que estão assistindo o programa Alto Giro, com nosso amigo Beto Brasil. Bom dia, Beto. Bom dia a todos vocês aí de casa. Gente, nós estamos aqui na Alto Giro, aqui na Avenida Independência. Nós estamos com uma excelente promoção. Nós estamos com vários carros para você. Vamos vender o carro para você na promissória. Carro para você sair... Ó, eu quero que você venha, conhecer a loja, tomar um café com a gente e comprar o seu carro, entendeu? Você não vai sair daqui sem carro. Eu prometo que você vem, traz um dinheirinho, traz o que você tiver em casa. Reúne aí o cofrinho e vem cá comprar um carro com a gente, entendeu? Nós temos aqui esse Honda. Honda 97, automático, roda de liga leve. Um carro muito novo, um carro muito conservado, mecânica boa. Um carro excelente. Esse carro hoje eu vou fazer para você R$ 14.900. É isso mesmo, R$ 14.900. Ronda automático, prata, você que gosta de um carro confortável, completinho. Ar, direção, vidro, trava, completo, viu? R$ 14.900. Temos aqui esse Gol branco, novo demais, viu? Novo demais, quatro pneus novos, roda de liga leve. G3, R$ 2.000, R$ 2.000. Hoje, hoje, nessa promoção, nesse sábado, esse Gol vou fazer para você apenas R$ 9.900. É isso mesmo. Você não está enganado não. É R$ 9.900, você vai embora de Gol. G3, primeira qualidade, viu? O carro, nós são todos carros de procedência. Carro com procedência, carro que você pode confiar. Venha para o AutoJil Multimarcas. Palio 1.8R 2007. Quatro pneus novos. Um carro com direção hidráulica 1.8R, viu? Ele é um carro que, para você que gosta de pegar estrada, para você que gosta de viajar, excelente aquisição para você. Temos também um Peugeot 407, automático. Cara, um carro de conforto, um carro de luxo mesmo. Um carro de luxo. Para você que vim na AutoJil, nesse sábado, eu vou fazer esse carro para você. Mega promoção. E olha que eu nem falei com o meu chefe, hein? Mega promoção para você. R$ 10.900,00 para você levar automático, completa, ar, direção, vidro, trava e som. Já vai com som para vocês. Temos aqui um Renoclio Egeus 1.6, viu? Completo, ar, direção, vidro, trava, quatro pneus novos, documento pago, carro que vai legalizar tudo certinho para você, tá? Um carro que eu vou fazer para você hoje, R$ 16.000,00, tá bom? R$ 16.000,00 a vista eu vou fazer para você. Fazemos na promissória, fazemos financiamento. Aqui na AutoJil a gente não perde negócio, tá? Aqui é só você vir, conhecer a loja, tomar um cafezinho com a gente e vai embora de carro novo. De carro cheirando a novo, carro em primeira qualidade, viu? Temos aqui um Gol G3, 8 válvulas, roda 15, esportivo. Um carro que hoje para você, você que vim conhecer a AutoJil nesse sábado, vou fazer para você esse carro que com R$ 8.000,00 de entrada, eu parcelo o resto para você na promissória, tá? R$ 8.000,00 de entrada, eu vou parcelar o restante para você na promissória aqui na AutoJil. Roda de liga leve, os quatro pneus novos, um carro esportivo, carro primeira, cara, primeira qualidade. Vem para a AutoJil, vem conhecer a nossa loja, vem tomar um cafezinho com a gente, vem comprar o seu carro aqui na AutoJil nesse sábado, nessa sexta-feira... Não, pera aí, sexta-feira eu não falo porque vai aparecer no sábado, né? Então, nesse sábado é aberto até a 1h da tarde, viu? Vem conhecer com a gente, o telefone está aqui na tela, é... 3... 3... 3... 4... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 2... 4... 8... 5... 3... 8... 2... Isso mesmo, 3... 2... 4... 8... 5... 3... 8... 2... 8... Você quer comprar um Uno? Um carro conservado, um carro novo, um carro de primeira qualidade, entendeu? 2.007, branco. Esse Uno eu vou fazer para você agora R$14.900, é isso mesmo, R$14.900, quatro portas, branco, primeira qualidade. É Uno, novo, conservado, com garantia e procedência, viu? Garantia de 3 meses ou 3.000 km, vou dar para você, nos nossos carros aqui da loja. Para você que gosta de uma moto estradeira, uma moto com conforto, uma moto para você pegar a estrada, passear com a sua esposa no final de semana, para você passear nela no final de semana, eu tenho aqui essa Sandal Blade 2011, com 16.000 km rodados. Eu vou fazer essa moto hoje, para você, mega promoção, R$9.900, você embora de uma Blaze, estradeira, muito confortável, estilo Harley, uma Dave, primeira qualidade, viu? Primeira qualidade, venha conhecer, venha conhecer a nossa loja, venha para a AutoGil Multimarcas. AutoGil Multimarcas, aqui é só vitória. Bom dia para você ligado no programa AutoGiro, venha comemorar o aniversário de Goiânia, adquirindo um veículo belíssimo na AutoSul Automóveis. Confira com a gente algumas ofertas exclusivas que temos para você. A mais linda da categoria, S10 LT 2013-2013, tração 4x4, câmbio automática, motor a diesel. Veículo impecável, melhor utilitário da categoria, Saveiro 1.6, com ar-condicionado, direção hidráulica, capota marítima e rodas em liga leve. Ano 2009-2009, motor 1.6, carro digno para você receber o Aécio em Brasília, nosso presidente. Corolla XEI 2.0, automático, completíssimo. Bancos em couro, ar-condicionado digital, novo motor 2.0, troca de marcha com pedal shift no volante, controles de som, piloto automático, seta nos retrovisores, veículo impecável. Fiat Strada Working, cabine dupla, 1.4, completíssima. Oferta exclusivo, mais barato que na concessionária Fiat AutoSul, garante o menor preço. Veículo muito esportivo, Hyundai i30, versão top de linha. O ano é 2011, é IPVA 2014, inteiramente grátis. Para você, acompanhe e confira o melhor negócio neste veículo. Gol Seleção, a versão mais completa, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos nas quatro portas, seta nos retrovisores, rodas em liga leve, ano 2014-2014. Você que está aí ligado procurando a melhor oferta, a melhor condição, o melhor negócio, ligue para AutoSul Automóveis e os telefones estão aparecendo no seu vídeo. Garanto para você a melhor avaliação no seu veículo seminovo e a menor taxa do mercado. Ligue, faça o orçamento com a gente e confira o melhor negócio. Aguardamos a sua visita. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui na Maiú Multimarcas, na Avenida 85, esquina Catemedor, no Setor Bueno, em frente ao Câmara do Goiás. Compra, troca, financiamento, consignação, é com a Maiú Multimarcas. Você que quer vender seu veículo, nós compramos seu veículo ou vendemos para você em consignação. Acesse o nosso site maiumultimarcas.com.br e veja as nossas ofertas. E vamos começar com a grande oferta neste Cruze. LTZ Sedan 2013-13, completinho, kit multimídia, câmera de ré. Esse carro é novinho, PVA pago. Esse carro por apenas R$ 65.900. Eu vou falar para você agora desse Focus. Focus Ford 2.0 GLX Partido Start. Única dona 2011-2011, PVA pago. Esse carro por apenas R$ 36.900. Um Sandero 1.6, Expressão. Esse carro é 2012-2013. Esse carro tem roda de liga leve, farol de milha. Esse carro está na garantia de fábrica, revisado. Esse carro 1.6, completinho. Esse Sandero por apenas R$ 28.900. E lembrando, se pegamos o seu usado na troca, e, crianças, é você. A Maiú Multimarca está aqui na Avenida 85, esquina KTM2, no Setor Bueno, em frente ao Câmara do Goiás. Maiú Multimarca, a garantia do melhor negócio. Bom dia, estamos aqui no Quase Novos Govesa da Independência, com ofertas para te mostrar. Esse Corolla 11-12 Altis, prata, único dono. Relíquia em Goiânia, nenhum detalhe na pintura, carro novo. Govesa Independência, o telefone é 3946-4444. E, sábado, estaremos esperando você para te mostrar nossas ofertas dos usados Govesa. Estamos com outra oferta aqui para mostrar para vocês Quase Novos Govesa Independência. Gol G4, 8, 9, direção e vidro, trend, único dono, carro muito inteiro. Bom para vocês. Se estão querendo começar com um carro novo, único dono aí, ó, está aí, capa de revista o carro. Sábado, até as 3 horas da tarde, esperando por vocês. Chegamos direto agora da Barajá Motos, aqui no Setor Aeroporto. Barajá Motos, telefone 3233-0033. 3233-0033, o telefone mais famoso da cidade. Presta atenção, nesse palio quente, 2002, completar 1.3, a gasolina e a GNV, gás natural veicular. É verdade, só 12.990. Gol! Geração 4, que carro bonita, tem 7.8, completo, só 17.990. Eu disse 17.990, é um Gol Trend, olha que carro bonito, o Bruno está mostrando o interior desse carro aí, ó, então você pega o telefone, liga agora, para você comprar esse E4 Gol! Branco, um golaço, hein? Olha que carro bonito, 1.6, está aí em casa. Vou mostrar para vocês esse Gol branco, 4 portas, ele é completar, ele é 1.6, só 12.900. Vem comigo, essa Tucson aqui, ó, ela é 7.8, ela é completar, para você. Ai, Beto Brasil, e o preço, e o preço, e o preço? Pegue o telefone, ligue agora, para saber mais a respeito desse carro, para saber o preço, para saber a promoção, tem uma promoção nessa Tucson imperdível. Ligue agora, não pega tempo não. Esse G4 está super barato, olha que carro bonito, também Gol branca, olha só, 6.7, só 14.990, eu disse 14.990. E agora, para você, o carro 1.6, completar, olha só, 1.6, meu amigo, só 23.990 esse Fiesta, ele é 1.6. E você que gosta de pegar a estrada, olha só, que tal pegar essa estrada maravilhosa, 8.9, 1.8, completar, só 28.990. Viu a quantidade de semi-novos que a Marajá Motos tem para você aqui no setor aeroporto? Vou dizer uma coisa para você, para você clicar agora e adquirir um carro aqui, o semi-novos da Marajá Motos, você comprou o carro e vai ganhar tanque cheio. Compromisso da Marajá Motos e do programa Autogiro. Comprou, vai ganhar um tanque cheio. É verdade, adquirei um carro aqui da Marajá Motos, tem tanque cheio para você. Então, pega o telefone, ligue agora, 3233-0033. Mas ligue mesmo, ligue, 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 ligue. 3233-0033. E agora, vamos trazer ofertas em Aparecida de Goiânia, direto para a Vila Brasília, com a Versalhes Veículos. Bom dia, Orsino! Bom dia, Beto! Nós estamos aqui na Versalhes Veículos com as promoções incríveis. Temos essa Cairo aqui, de R$ 63 mil por apenas R$ 59,990. Só hoje. Nós temos essa X-Sport aqui também. Venha para cá e confira, na Versalhes Veículos. É só hoje, o preço é especial para ela. Vem, confira aqui. Nós temos essa Saveiro Cross aqui, de R$ 36,990, por apenas R$ 35,990. Venha e confira, na Versalhes Veículos. Pois é, Beto! Estamos também com mais essa oferta aqui, ó. Essa estrada de dentro, de flex, 2005-2006. Tem bar-condicionado, direção, vidro, trava, alarm, por apenas R$ 20.900. Financiamos até em 48 vezes fixas. Venha e confira, na Versalhes Veículos você encontra o carro dos seus sonhos, na hora certa e no valor certo. Na Versalhes Veículos você tem a opção de estar escolhendo o carro dos seus sonhos com o melhor afeto do mercado. Temos aqui o transporte, 8,9, completíssimo, 1,6, garantia de procedência, motor e câmbio, por apenas R$ 26.900. E ainda mais, você pode estar financiando com uma pequena entrada e o restante tem 48 vezes fixas. Nós estamos aqui na Versalhes há mais de 25 anos para servir melhor os clientes. com segurança e com facilidade para comprar seu carro e financiamentos. Financiamento rápido é aqui na Versalhes Veículos. Aberto às 13 horas e com plantão de vendas no 9975-0862. Venha e confira nossas taxas. Estamos te aguardando. G9-109 da Praça da Nova Suíça. Então não pega tempo, curte as ofertas, ligue e compre. Ô, meu senhor filho, um abraço para você. Ofertas, confira aí. Tem esse Agile RTZ 1.4 com 14 mil quilômetros quadrados. Sensacional. Ligue agora. Esta estrada, o Oak 1.4, 12 e 13, com Heiberg e ABS. Stepway, 11 e 12. Menor preço de Goiânia. Ligue agora. Duster 1.0, Tech Road, 13 e 13. Um preço imperdível. Sandero, expressão 1.6, 10 e 10. Passeou 1.4, 2010 completasso. Este logo é 2009, 1.0. Símbolo, 9 e 10, privilégio 1.6. Olha que carro bonito. Este Grand Senik 2008, automático, 7 lugares. Carro para a família. Esse carro dá para você comprar e viajar ao final de ano com a família. Olha que carro bonito. Espaçoso, tranquilo. Quer saber o preço? Acenda esse carro ao menor valor. Ligue agora. Você vai se surpreender. Logo automático, 11 e 12, completasso. Este é automático, hein? Ligue agora. Não pega tempo. Renaldo Seminópolis. O telefone está no vídeo. Então, deixe para depois. Ligue agora. Quero abraçar e dar uns parabéns para os 20 anos de casado do Mechó Filho. Parabéns, Mechó. Parabéns a você que sempre vem adquirir seus carros aqui na Seminovos, na Renaldo Seminovos, na Praça da Nova Suíça. Vem para cá. Bom dia. Venha já conferir aqui na Boom Modos. A promoção do dia hoje é imperdível. Venha já conferir. Essa moto 125 cilindrada está saindo apenas 4.200. Prestações em 12 vezes sem juros de 350. É isso mesmo que você está ouvindo. 12 vezes sem juros. Venha já conferir. Essa promoção é só para hoje. Para você que está vendo o programa hoje, só vocês do Auto Giro. Essa promoção aqui, 150 cilindradas, saindo apenas 7.590, emplacada. Ouve só, emplacada já. Emplacamento grátis e ainda dividido para você em 12 vezes sem juros. Venha já. Boom Modos. 39, 22, 11, 22. Daqui a pouco eu volto com mais ofertas para você da Boom Modos. Venha já. Bom dia para todos. Estamos aqui mais uma vez na nova multimarca, situada no setor Parque Amazona. O telefone é 3945-9665. Eu quero falar hoje de algumas novidades que nós temos para apresentar para vocês. Eu tenho essa aqui Hilux SRV automática 2012-2012. Apenas 35 mil quilômetros. E tem também, se você preferir, eu tenho Hilux SRV automática 2013-2013. Apenas com 25 mil quilômetros. Vem comigo. Esse outro carro aqui, essa caminhoneta Nissan Frontier. Top de linha automática. Carro com IPVA pago, todo original. Esse carro, para a pessoa que ligar hoje, eu vou fazer um preço especial. Promoção do dia de sábado da nova multimarcas. Para você que quer uma caminhoneta S10 2009-2009, é uma S10 Flex. Carro todo original, com preço especial. E temos aqui também, para mostrar para vocês, essa Hilux SRV 2012-2013. Essa sim, com controle de tração, roda aro 17. E para fechar esse bloco aqui, eu quero apresentar para vocês o xodó da nova multimarcas. Esse carro é um Kia Sportage, top de linha, automático. Esse carro é 2013-2014. E agora, uma novidade, ele tem apenas 9 mil quilômetros. É isso mesmo, não é 90, não. É 9 mil quilômetros rodado. Quer saber o preço? 3,945, 9,665. Tem um veículo de menor valor? Traz para cá. Nós pegamos o seu veículo na troca. E agora, vamos direto para a Goverza Independência, com o meu grande amigo Murilo. Bom dia, Murilo! Bom dia, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui, mais uma vez, do pátio da Goverza Quase Novos, em frente ao Parque Mutirama. Isso mesmo, sabadão, dia de você sair de casa, vir para a Goverza para fazer um bom negócio. Exemplo, nós temos aqui a Dona Amélia, que acabou de adquirir esse lindíssimo Gol G4, com direção hidráulica. Isso mesmo, faça igual a nossa amiga Amélia. Venha para a Goverza da Avenida Independência, onde você vai fazer um bom negócio. Isso, estaremos abertos hoje, até as 15 horas. E lembrando, a melhor equipe de venda, os melhores preços, você vai encontrar aqui na Goverza. Então, não perca tempo. Corra para a Goverza da Avenida Independência. Chegamos agora direto à Infatec Informática, um verdadeiro shopping de novidades. Vem para cá, que tem presente para toda a família. Tem presente para você, para sua esposa, para o seu filho, para a sua filha. Tem presente para a sua sogra, para o seu cunhado, para o seu primo. É verdade, tem presente para todo mundo. E com o menor preço e outra coisa, estacionamento é grátis e ainda em 5 vezes no cartão. Aqui é o lugar certo para você comprar. Então, aproveite. Quer capacete? Aqui tem. Quer tablet com o menor preço? Aqui tem. Esse é R$ 250,00. Olha que legal, que lindo esse tablet. Vem para cá. Ah, e tem celular com o menor preço. A partir, celular, a partir de R$ 35,00. Que maravilha. Tem também para você. Olha só essa prancha. Essa prancha aqui, por R$ 49,00. Tem esse cortador de cabelo? R$ 45,00. Secador de cabelo? R$ 69,00. Tem também, ó, cadeira para escritório. Olha que coisa linda. Vem comigo e tem muito mais para você. Tem mesa, tem bebedouro, tem panelas. Tem, olha só, tem Playstation para criança com o menor preço. Olha só. Aqui tem de tudo para você e tudo com o menor preço. Alô, papai. Alô, mamãe. Alô, você quer presentear sua sogra? Quer presentear você, sua namorada, sua esposa, seu filho, sua filha? Seu cunhado, Infatec Informática, um verdadeiro shopping de novidades para você. Então, vem para a Infatec, porque é a Infatec Informática e ponto final. Estamos aqui na Toque Clean, loja de material de limpeza. Aqui na Guarapari, no Jardim Atlântico, na quadra 42, lote 22. Aqui você encontra todos os produtos da Cruzeiro, produtos de linha profissional, produtos de linha doméstica. Venha conferir as nossas promoções. O telefone nosso é 3890809 ou 3921 0709. Entregamos em toda a Goiânia e região. Toque Clean, venha para cá. Venha conhecer a nossa loja. Nós estamos esperando você. Nós entregamos em qualquer lugar de Goiânia e Aparecida. Toque Clean, produto de limpeza. Venha conhecer a nossa loja. Nós estamos esperando você. Bom dia a todos, bom dia a todos os telespectadores. Bom dia a toda a equipe desse programa maravilhoso Autogiro. Estamos aqui na Leve Motors. Leve Motors Goiânia, concessionária autorizada, Chinerai Automóveis. Temos veículos de altíssima qualidade. Para você que tem uma mercearia, para você que tem um mercadinho, uma vidraçaria. Para você que tem uma distribuidora de gastos, temos os veículos ideais para você. Temos ainda van de passageiro de sete lugares. O que baú refrigerado, refrigera até menos 10 graus centígrados. Você que trabalha com distribuidora de frios, você que tem uma sorveteria, você que tem aí uma fábrica de sorvete. Leve Motors conta ainda com um amplo estoque de veículos seminovos. Veículos seminovos revisados e com garantia Leve Motors. Leve Motors é uma empresa que está há 20 anos no mercado, atendendo seus clientes com produtos de qualidade, com garantia. E se desejar, ainda temos a troca com troco. Você pode financiar o seu veículo e ainda levar, sair de carro novo e com um bolso cheio de dinheiro. Estou aqui do lado do nosso amigo Beto Brasil. Vem para cá que você vai adquirir, sem dúvida nenhuma, o melhor veículo para você levar para a sua casa e poder passear com a sua família com muita garantia, com muita tranquilidade. Vem para cá, Leve Motors. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Dia abençoado, final de semana abençoado para vocês de Goiânia, Aparecida e todos aqueles que estão nos vendo. Nós estamos aqui na Auto Gil Multimarcas da unidade do Buriti Shopping. Nós estamos na Avenida Alexandre de Moraes, em frente ao Hospital Buriti. Anota o número aí, 3932-5191. Nós vamos para a primeira oferta do dia. Ford Fiesta, 2013, 2013, completinho. Esse veículo você consegue comprar ele com R$ 4.000 de entrada. Dá para acreditar? Somente R$ 4.000 de entrada você compra esse carro. 48 parcelas. Quer conferir a parcela? 3932-5191. Cobat 2012-2012. LTZ é o mais top. LTZ completíssimo. R$ 39,900. Fiat Uno 2008-2008 completa. É isso aí, gente. 2008-2008, completíssimo. De R$ 19,900 por R$ 17,900. É isso aí. Quer um carro esportivo? Fox Extreme. 1.6, única dona. Esse carro de R$ 27,900 a hoje, eu te venderam por R$ 25,900. Fala comigo, eu resolvo o seu problema. Auto Gil Multimarcas. Porque aqui na Auto Gil Multimarcas é só vitória. Bom dia, começamos o programa Auto Giro aqui direto da Localiza Seminovas, na cidade de Ardyn. É você que está em casa procurando um carro com qualidade, confiança. Vem para cá, a Localiza está aberta até às 17 horas. E no domingo também, que é eleição, até às 14. Corre para cá e vem sair com o seu Seminovo na hora. Vem comemorar o seu carro, Localiza Seminovos, vem ao lado da E-Tran. Não tem erro. O telefone é esse do seu vídeo. E são mais de 100 oportunidades aguardando você. Olha o que eu te espero aqui. Fiesta Rete 2014, completão, completão, por apenas R$ 25,990. Isso mesmo, Fiesta Rete 2014, por apenas R$ 25,990. Temos também Fit Ideia 2014, completão, completão, por apenas R$ 37,990. Isto mesmo, Fit Ideia 2014, completão, por apenas R$ 37,990. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Hoje, sabadão imperdível, quase novos T63. Estamos aqui com várias ofertas, grandes promoções e especial para você. Vem me fazer uma visita aqui. Estarei aqui hoje, das 8 da manhã até as 15 horas para te atender. Tem várias ofertas, vários carros, vários modelos com taxas especiais. E você, para você não ficar de fora dessa, esse Polo Sedan 2010, 2000, completo, de R$ 31.900 por R$ 30.900. Venha conferir essa peça. Esse carro pode ser seu. É isso aí. Esse carro aqui, esse final de semana pode ser seu. Hoje, esse Gol 2013, modelo 14, de R$ 30.900 por R$ 28.900. Liga agora no telefone 396-3800. Golvesa T63. Pátios Seminovos. E mais, temos essas ofertas aqui, especial para você. Esse Uno, modelo 2010, modelo 11, 1.4. Não esqueça, 1.4. De R$ 24.900 por R$ 23.900. Espero você para conhecer esse carro, fazer um Dash Drive e levar várias outras ofertas que eu tenho para você. Golvesa Seminovos TMZ. Anote o telefone que está aí. 396-3800. Procure eu ou meus amigos aqui para te vender um carro esse final de semana. Anderson Silva, direto da Tudo Buriti. Avenida Rio Verde, próximo ao Supermercado Store. Estamos abertos aqui sábado com grandes ofertas para vocês. Prisma, a partir de R$ 38.990. Isso mesmo. Entrada facilitada e parcelas, ó. De R$ 7.99. Isso mesmo. Entrada facilitada e parcelas de R$ 7.99. E tem mais. Onix, a partir de R$ 33.990. E você leva grátis. Protetor de motor, faixa lateral, sensor de estacionamento. Venha para cá, Anderson Silva, aqui na Tudo Buriti, Avenida Rio Verde, próximo ao Supermercado Store. Amigos do Auto Giro, Anderson Silva, aqui direto da Tudo Buriti. Tem mais aqui. Você, funcionário público, polícia militar, polícia civil, você tem desconto aqui. Venha falar comigo. Anderson Silva, aqui na Tudo Buriti, Avenida Rio Verde, no telefone 3625-8888. 3625-8888. Você, meu amigo da Polícia Militar, venha exigir o seu desconto. Fale comigo, Anderson Silva, Onix, a partir de R$ 33.990. Prisma, a partir de R$ 38.990. E com parcela, ó, desse tamaninho. Entrada facilitada e parcela de R$ 7.99. Vem para cá. Nilson Silva de Marcas, aqui na Vida Rio Verde, telefone daí, 3248-6077. Export, linda, mostra lá, Bruno. Export, linda, olha que carro bonito de Export, hein? Quer comprar esse Export super barato? Liga aqui agora, cara. Acerta o seu carro menor valor. Liga aqui para a Nilson Silva de Marcas. Olha que carro bonito, esse Gol. Duas portas, 2012-13, completasso. Melhor preço do Brasil. Liga agora para saber o preço. Telefone, tá no vídeo. Esse Fox, cara. Que Fox lindo, 2013. 1.0 F-Flex, completasso. Carro muito bonito. Vem comigo, tá sem de carros. Vou mostrar para você também, ó. Esse Celtinha, esse Celta lindo, maravilhoso. Super barato esse Celta aqui na Nilson Silva de Marcas. Só para lembrar, aqui na Nilson Silva de Marcas, você compra na nota promissória. Ligue, procure, veja o estoque de carros que serão vendidos, que serão comercializados na nota promissória. Comprar carros com pouca entrada e na nota promissória é aqui na Nilson Silva de Marcas. Então, pegue o telefone e ligue agora, 3248-6077. Confira o estoque de carros que serão comercializados na nota promissória aqui na Nilson Silva de Marcas. Bom dia a todos que nos assistem através do programa Autogiro. O Quase Novo de Verdade é aqui conosco. Você já sabe. Seminovos da Govesa da TM3. Aquele seminovo com cara de novo. É isso mesmo. Seminovo com cara de novo é só aqui no Quase Novo da Govesa TM3. Venha conhecer nosso estoque. Nesse sábado estaremos de plantão das 8 da manhã até as 16 horas para melhor lhe atender. Com taxas a partir de R$ 0,99 e carro seminovo a preço de nota fiscal de entrada. Venha conferir de perto nossas ofertas. Eu, Nivaldo, gerente, não perco nenhum negócio e aguardo por vocês. Telefone 396-3800. Fale com um de nossos consultores. Estamos aguardando por você. Bom dia. Monza e MWM. Juntas para melhor atender você. Então, corra para cá. São várias ofertas para você. É a família da MWM que aguarda você. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, meu amigo Pedro Drácio. Bom dia, amigos do Alto Giro. Estamos aqui novamente convidando vocês para vir para cá hoje, sábado. Estamos abertos até as 4 horas da tarde. Venha para cá conhecer grandes ofertas que temos para você. Grandes e boas. Vamos lá. Começamos com essa grande oferta. Corolla. Ano 2007-2008. Flex. Automático. Super novo. Carro hoje com oferta especial de R$ 31,500. Por R$ 29,800. Outra grande oferta que eu tenho para você. Esse Palio. Ano 2011. Celebrate. Carro especial também. Super conservado. Com oferta especial hoje de R$ 21,300. Você que está esperando um golzinho. 1.6. Power. Ano 2004. Com direção hidráulica. Está aqui na sua frente. Um carro especial para você. Com oferta também especial. R$ 15,800. Hogar. Ano 2011. Carro super conservado também. Esse carro com oferta especial para você hoje. De R$ 23,500 por R$ 21,000. Fiesta. Ano 2008. Único dono. Completíssimo. Carro todo revisado. Oferta para você, meu cliente, meu amigo. R$ 19,800. Então eu te convido. Venha para cá. Hoje, sábado, amanhã, domingo, até meio-dia. Venha para cá conhecer as grandes ofertas. Além dessa, muitas outras ofertas para você. Convido você. Monza Veículo, na rua 6A, 505, Setor Aeroporto. Telefone 3223-1495. Estou te esperando. Estamos de volta para te oferecer quase novos Govesa. Celta 2012-12. É isso mesmo. 2012-12. Completo. Ar, direção, vidro, trava. Carro ótimo para viajar. Agora, chegando no final de ano, visitar os parentes. Gol G5 2009-2010. Completo. Por R$ 23,900. E outro, pessoal. Financiamento facilitado. É isso mesmo. Com a entrada, aceitando o seu carro de menor valor como parte de pagamento. E financiamento totalmente facilitado. G4 2011-12. Completo. Branco. Carro excepcional. Quatro portas. Trend. Ford Ka 2008-2009. Por apenas R$ 15,900. É isso mesmo. Carro 2009 por apenas R$ 15,900. Também financiamento facilitado. Você que tem aí R$ 2,000, R$ 3,000 de entrada. Parcelamos a sua entrada também no cartão. É isso mesmo, pessoal. Queremos você no final de ano com um carro novo. Quase novos, Golvesa. R$ 39,46,4444. Plantão hoje até as 15 horas. Vem pra cá. Olha só a quantidade de motos. Uma dessa pode ser sua. Ligue já. R$ 39,22, 11,22. Venha já conferir na Bull Motos. Essa moto aqui, LX, toda completa. Escuta só. R$ 382,12 vezes sem juros. Saindo apenas R$ 4,590. Ela toda completa. Porta, capacete, freio a disco. Uma excelente moto. Agora, essa promoção tá imperdível. Imperdível mesmo. Se você ouvir o preço, não vai acreditar. Promoção do dia. Pra você sair do ônibus. Apenas 12 vezes de R$ 2,99. Isso mesmo que você ouviu. 12 vezes de R$ 2,99. Sem juros. Venha já. Não perde tempo, não. Bull Motos. R$ 39,22, 11,22. Venha já. Vamos aqui direto da Localiza, na cidade de Ardyn. Você tá em casa procurando um carro com qualidade, um carro com confiança? Vem pra cá. A Localiza Seminovas, na cidade de Ardyn, fica bem ao lado da letra Sandero Expression 1.0, completão, completão, por apenas R$ 26,990. Gol G4 2014, por apenas R$ 20,990. Isso mesmo. Gol G4 2014, por apenas R$ 20,990. A Localiza tem grandes facilidades. Se você quiser dar uma pequena entrada, a gente facilita pra você no cartão de crédito. e até 10 vezes sem juros. Não quer dar entrada, a gente financia pra você em até 60 meses. Corre pra cá. Localiza Seminovas, na cidade de Ardyn, bem ao lado da letra Sandero. E sábado que vem, eu estarei aqui neste mesmo horário, no programa Auto Giro. E eu te espero aqui de novo, sábado que vem. Até mais. Tchau. Fim de programa sábado que vem. 11 horas da manhã, tem mais Auto Giro. Então, até sábado que vem, com mais ofertas pra você. Tchau, até sábado que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.